É pra balançar, é o VT Alô parceiro da Irlande do Paredão S10 Fuloseira, Catalão Goiás É show, é show, é show, é show Alô Percel E assim, e assim, e assim Eu tava só em casa, pensando em curtir Falei, vou no piseiro, vou pra me divertir Chegou o final de semana, no demantilo começou Cheguei no piseiro doido Vem, vem Eu tava só em casa, pensando em curtir Falei, vou no piseiro, vou pra me divertir Chegou o final de semana, no demantilo começou Cheguei no piseiro doido Vem, vem E é piseiro e paredão, piseiro e paredão E é cachaça e a fariga, descendo até o chão Piseiro e paredão, piseiro e paredão E é cachaça e a fariga, descendo até o chão É piseiro e paredão, piseiro e paredão E é cachaça e a fariga, descendo até o chão Piseiro e paredão, piseiro e paredão Vem É o bebê Alô, Vé Céu, é show, hein H.L. Paredões Gol da mídia Eu tava só em casa, pensando em curtir Falei, vou no piseiro, vou pra me divertir Chegou o final de semana, no demantilo começou Cheguei no piseiro doido Vem, vem Eu tava só em casa, pensando em curtir Falei, vou no piseiro, e pra me divertir Chegou o final de semana, no demantilo começou Cheguei no piseiro doido Vem, vem E é piseiro e paredão, piseiro e paredão E é cachaça e a fariga, descendo até o chão Piseiro e paredão, piseiro e paredão E é cachaça e a fariga descendo até o chão E é cachaça e a fariga descendo até o chão Que tem seu valor com a gente, não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo que a vontade aqui é o interior, terra de gente bonita Que tem seu valor com a gente, não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão E a galera do interior, é foda, bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior É foda, respeita a bebê, que pra curtir não tem hora A galera do interior, é foda, bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior É foda, respeita a bebê, que pra curtir não tem hora E vem-vindo que a vontade aqui é o interior, terra de gente bonita Que tem seu valor com a gente, não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo que a vontade aqui é o interior, terra de gente bonita Que tem seu valor com a gente, não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão E a galera do interior, é foda, bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior É foda, respeita a bebê, que pra curtir não tem hora A galera do interior, é foda, bora tomar uma, bora beber, bora galera do interior É foda, respeita a bebê, que pra curtir não tem hora Hérisson Sedeiro, o Hélion com divulgações Esse é moral, o Itaco vem Alô meu cumpado, Luizinho R quando o meu cumpado, Cristóvão Lima Máquero e jeito, C ресô Cortes no sucesso Alô, Igor Carvalho Escuridão, Sedeiro Alisson Oliver Oh-oh-oh Xaца danca For all we know, we might not get tomorrow Let's do it tonight No matter what they say or what games they play Nothing is enough to lie I want you tonight, I want you to stay I want you tonight And somebody say, tell them, hey Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Ao som do TikTok, a novinha dança sim Revolando gostosinho, quicando no macetim Na pegada do vaqueiro, do jeito que não esquece As meninas tão fazendo a sequencia do match man Então mete, 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 mete Tocad, tocad, tudou na minha chanta Só que é bem devagar Então mete, 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 mete Tocad, tocad, tudou na minha chanta Só que é bem devagar Joga, joga, joga a radetana Joga a radetinha pra chitanha Duda grande a rata biquininha Mininha, jaca, jaca, rabetona Jaca, rabetinha, pra chitainha Vou dar grande a rapa, fiquinha Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Passando o tic-tac e a novinha dança assim Remolando o sozinho, brincando no macetinho A pegada do vaqueiro do jeito que não esquece As meninas tão fazendo a sequenciada um matchman Então, match, 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 match Joga, joga, joga rabetona Joga rabetinha, pra chitainha A luda grande e a rata pequenininha Joga, joga rabetona Joga rabetinha, pra chitainha A luda grande e a rata pequenininha Alô, frigorífico Souza É show, hein Vem pra balançar Joga rabetinha, pra chitainha Joga rabetinha, pra chitainha Anything can stop me If you don't wanna see me Dancing with somebody If you won't ever leave that Anything can stop me A farra começou, o piseiro tá rolando Paredão, tudo no taladana, tudo sentando Tinha uma coisa de pressão, muita farra e bebedeira Galera, mistura, rive com bagaceiro Com bagaceiro A farra começou, o piseiro tá rolando Paredão, tudo no taladana, tudo sentando Tinha uma coisa de pressão, muita farra e bebedeira Galera, mistura, rive com bagaceiro If you don't wanna see me Dancing with somebody Alô, paredão, pressão, hein If you won't ever leave that Anything can stop me If you don't wanna see me Dancing with somebody If you won't ever leave that Anything can stop me A farra começou, o piseiro tá rolando Paredão, tudo no taladana, tudo sentando Tinha uma coisa de pressão, muita farra e bebedeira Galera, mistura, rive com bagaceiro A farra começou, o piseiro tá rolando Paredão, tudo no taladana, tudo sentando Tinha uma coisa de pressão, muita farra e bebedeira Galera, mistura, rive com bagaceiro Jopé embriagado e o povo atras gritando É, fumaça subindo O paredão voando Jopé embriagado e o povo atras gritando Olha que bota pra adorar, e bota pra adorar Acelera, engata, macho e bota a cumbi pra andar E bota pra adorar, ou bota pra adorar Avis aí, tamo chegando, a festa vai continuar Vida, bota pra adorar, e bota pra adorar Acelera, engata, macho e bota a cumbi pra andar E bota pra adorar, ou bota pra adorar Avis aí, tamo chegando, a festa vai continuar Eu engatei meu paredão numa cumbi rebaixada Entupetei de rebaixada pra levar pra vateixada No meio da ladeira começou a pitaria A cumbi reatravou, nem subia, nem descia É, fumaça subindo O paredão voando Jopé embriagado e o povo atras gritando É, fumaça subindo O paredão voando Jopé embriagado e o povo atras gritando Olha que bota pra adorar, e bota pra adorar Acelera, engata, macho e bota a cumbi pra andar E bota pra adorar, ou bota pra adorar Avis aí, tamo chegando, a festa vai continuar Eu bota pra adorar, e bota pra adorar Acelera, engata, macho e bota a cumbi pra andar E bota pra adorar, ou bota pra adorar Avis aí, tamo chegando, a festa vai continuar O F5 dos Vale 2 Em nome de F5 Produções O velho da pressão chegou Aquele jeito Aquele jeito